Sábado à tarde, um clima super agradável e a Bolo da Madre está oficialmente chegando em Americana, obviamente com muita festa. Eu estou aqui com a Fernanda, com a Patrícia e com o Maurício e a gente vai saber um pouquinho sobre essa loja maravilhosa que está localizada aqui em Americana. Fernanda, primeiro eu quero saber de você como é ver a Bolo da Madre crescendo tanto, você que é a idealizadora desse projeto todo. A gente fica muito contente, né? Cada loja que nasce parece que é a primeira para a gente. A gente se emociona, a gente vive o sonho do franqueado e uma gratidão muito grande pelas pessoas que vão acompanhando a marca, então é muito bom. Fernanda, e como começou esse projeto seu com a Bolo da Madre? Foi em 2013, lá em Jungeiro. A Dani, minha sócia, queria comprar um bolo de brigadeiro simples e ela não encontrou exatamente como ela imaginava e a gente viu aí um negócio e nasceu a Bolo da Madre assim, simples. Bom, gente, e o sonho da Fernanda que nasceu dessa forma que ela contou também passou a ser o sonho desse casal, o Maurício e a Patrícia, que estão trazendo a Bolo da Madre aqui para a Americana e eu quero saber deles, obviamente, como surgiu a ideia de fazer essa loja aqui em Americana. Nós conhecemos a Bolo da Madre como consumidores em Valinhos e nos apaixonamos pela marca e eu desejei muito ter essa loja e depois entrei em contato com a Fernanda, deu super certo o nosso projeto, a nossa parceria, ficamos mais encantados ainda com a marca. A Americana foi uma cidade que pesquisamos muito, a franquia aprovou, uma cidade que tem muito potencial, uma delícia de cidade e conseguimos encontrar essa casa que tem todo o jeito da barca, né, casa de vó. Transformamos essa casa, fizemos uma grande reforma e estamos aqui super felizes. Ficou lindo. Gente, vocês não têm ideia do cheirinho bom que tem esse lugar, esse lugar que é muito especial, vende bolos, né, bolos caseiros, enfim, uma série de opções, mas também tem a opção de um cafezinho, um espaço aqui. Eu queria que explicasse um pouquinho desse espaço especial também. Nós temos um espaço reservado para café, onde o cliente pode vir, provar uma fatia de bolo, tomar um Nespresso, uma soda italiana, um refresco, passar uma tarde gostosa com a gente. Maurício, quero saber de você, como a Americana recebeu vocês por aqui? Muito bem, tanto é que estamos até pensando em vir para a Americana, abrir novos negócios em Americana, expandir a marca aqui e eu sou muito daquela máxima, que é esposa feliz, família feliz. E bolo faz todo mundo feliz, né, Fernanda? Você, que é a idealizadora do projeto, da franquia Bolo da Madre, tem um bolo em especial que você gosta muito, que para quem ainda não conhece, você indicaria. É possível para vocês escolherem um bolo entre tantas delícias? É difícil, é difícil. Eu sou suspeita porque só vai para a área de vendas se a gente já amou aquilo, né. Mas da linha de bolo simples, eu adoro, eu acho que o nosso de laranja é campeão de vendas, é um bolo maravilhoso, assim. E dos vestiados, o meu favorito é o Nutelindo, que é um de Nutella com leite ninho, que é maravilhoso. Bom, e eu, como uma pessoa que já provou o bolo, posso dizer que o de laranja realmente é muito, 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 muito bom. E eu sei também que tem bolo de noiva também, né, Patrícia? Então, é, eu estava aqui esperando você me perguntar o meu preferido. O meu preferido dos recheados é o bolo de noiva. É um bolo que remete ao casamento das antigas, né, Fê? Com coco, ameixa, doce de leite, ele é realmente incrível. Serve para várias ocasiões, não só para o casamento. Bom, já que eu perguntei para as duas meninas, também vou perguntar para o rapaz aqui qual é o bolo preferido dele. Eu gosto de laranja ou de fubá. Nossa, é mais simples, né, Maurício? Mais tranquilo. Gente, vocês vão ter que escolher o bolo preferido de vocês, vindo até o bolo da Madra aqui de Americana, para conferir, afinal de contas, gosto, não se discute, a única coisa que a gente pode garantir é que são todos muito bons, né? Muito bons, verdade, todos muito bons. Tem que experimentar todos. Qual é o endereço daqui, Maurício? É Paineiras 78, aqui no Jardim São Paulo. Matrícia, convido as pessoas para virem. Venham todos nos conhecer, conhecer esse espaço, que nós idealizamos a nossa família, junto com a Fernanda, com a Dani, com muito amor. Funcionaremos todos os dias, de segunda a sábado, das 9 às 19, e aos domingos, das 9 às 13. Venham nos conhecer. Obrigado. Obrigado.